Tudo o que eu aprendi na carreira de modelo nesses 10 anos, resumidamente, de mão beijada pra você, parte 2. Se tu não viu o vídeo anterior, eu ensinei o básico pra sair gata e confiante nas fotos do Instagram. Não precisa ser modelo e a câmera tem que descobrir que tu é fotogênica. Todo mundo é fotogênica e eu vou repetir isso mil vezes. Vamos acreditar na gente, no nosso poder e vamos criar fotos lindas juntas? Bora lá! Esse vídeo é parte 2 de uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui no meu canal pra te ensinar a como posar melhor, ser mais confiante e usar o look certo pra foto certa. Tu pode me seguir nas minhas redes sociais também, arroba Camila Grando, que lá eu tô postando vários vídeos curtinhos, mostrando um pouco de pose também sobre a minha vida de modelo. Então pra eu ser natural, eu bom, eu trabalhei 10 anos como modelo em vários lugares, mas pra eu aprender isso, foi praticando e foi na marra. E foi olhando as minhas fotos, olhando com aquele olhar de julgamento e sempre comparando. Quanto mais fotos eu fazia, comparando com os resultados e com certeza eu fui evoluindo na minha jornada. E vamos de exemplo, eu quero exemplificar pra vocês a comparação das fotos. Essas foram umas das primeiras fotos que eu fiz em 2017. Olha como eu tô fechada, sempre me abraçando, não sabia muito bem onde colocar as mãos, então eu não fazia nenhum movimento extra. E a cara também, sempre caidinha pro lado, um olharzinho meio perdido. E essas são as últimas fotos que eu fiz recentemente. Os triângulos, como é importante dar movimento pra foto, esse movimento em V, que é uma coisa que eu vou ensinar pra vocês como bônus no final do vídeo. Então fica até o final, que vai ter uma aulinha prática. E aqui também uma foto de expressão, onde eu tenho uma expressão no rosto e sempre com o braço aberto, dando movimento muito diferente das primeiras fotos que eu fiz. A primeira coisa que tu tem que cuidar na tua foto, que tu pode olhar o antes e depois, é a postura. Isso é uma coisa que é bem difícil pra mim, que sou alta, que fico me curvando e também é algo de personalidade, que a gente vai acostumando a se abaixar um pouco assim. Então é algo que a gente tem que prestar muita atenção na hora de fazer a foto. A foto, quando tu tá mais retinha e com o ombro pra trás, já te dá aquela postura de Eu sei o que eu tô fazendo, tá bom? É algo de tipo assim, estou pronta para a foto. Eu vou postar pra vocês a postura que geralmente é a certa pra gente fazer, vamos lá. Lembrando que não existe certo e errado numa pose, não tem regra geral, mas os truques que eu quero passar pra vocês é Olha a diferença da postura. Na foto que eu tô de corpo inteiro, eu tô curvadíssima, até meu bumbum tá menor. E na primeira foto eu tô com esse triângulo, que vocês têm que sempre lembrar em formato de triângulo. E olha a diferença das duas fotos, como a postura fica bonita. E aqui também, eu tô com aquela mãozinha na cintura, com o quadril quebradinho, como eu ensinei no primeiro vídeo. Se tu não viu, dá uma olhadinha. E na segunda foto eu tô com a postura toda errada, curvada. Eu ainda tô com uma expressão ok, assim, olhando pra câmera. Mas a primeira foto ficou com um resultado muito mais bonito do que com o ombro pra frente, com uma postura toda errada. Então isso é algo muito legal da gente prestar atenção na hora de fazer a foto. A postura é tudo sim. O ombro precisa estar bem encaixadinho pra trás. E assim como a gente tem que cuidar o quadril um pouco pra frente, pra não empinar muito o bumbum. Então essa é a principal característica que você precisa tomar cuidado pra ter uma foto bacana. Então o segundo passo, e é a foto que eu mais gosto, que se tu for olhar no meu Instagram, todas as minhas fotos, a maioria delas são com a perninha pra frente. A perninha pra frente, ela engana muito. Inclusive, mês passado eu encontrei um fotógrafo na Tailândia e ele me falou Nossa, eu achei que você era a mais alta. Porque todas as fotos eu faço com a perninha pra frente. Ela afina a perninha e deixa a gente mais alta. Independente de ser alta ou não, essa foto ela te dá uma postura maravilhosa. Eu vou colocar aqui várias fotos minhas. Então treinem muito essa pose de perninha pra frente. Eu sei que eu já falei dessa pose no meu vídeo anterior, então se tu não viu, dá uma olhadinha. Mas é o que eu acho, é que a gente precisa fazer uma pose bem feita do que várias mal feitas. Então é essa a minha pose coringa da vida, do dia a dia, tá? Não tô mostrando foto de modelo. Como funciona no espelho, como funciona essa outra foto no meu aniversário, na academia, no provador. Então se tu já é inscrito aqui no meu canal e tu vê meus vídeos de provador, tu vê que eu sempre faço foto com os looks e todas as fotos. Eu tô com o quadril quebrado pra um lado e a outra perninha na frente. Ela sempre alonga a perna da frente. Ou fazer foto andando com os passinhos, assim, sempre com uma perna na frente da outra. Vocês podem ver como eu fiz com roupa de... num beach club e também no meio da floresta. Essa foto funciona muito. E eu também tenho um exemplo de foto na praia. Como uma foto andando, olhando pra um lado, distraída e fica legal com a perna na frente. E também com essa perna pra frente, virada de costas, mas sempre com uma perninha na frente. Então me diz ou não, eu te convenci a fazer e aprender essa pose? Por favor, me diga que sim. Responda aí nos comentários. A principal dica, e é a dica que eu mais amo, é prestar atenção nos triângulos. Sim, os triângulos existem. Os triângulos, vou até mostrar um aqui, ó. Essa distância com o corpo, de tu fazer um movimento e deixar os triângulos aparecessem com a mão na cintura. Você pode olhar em vários outros vídeos no YouTube que eles vão falar dos triângulos. É uma chatice, é uma técnica que se tu quiser aprender do zero, num dos últimos vídeos dessa série de vídeos, eu vou te ensinar como ser natural. Eu vou te mostrar como a diferença entre a Ásia, que a gente tira foto como robô, e a Europa, que é algo mais fluido, mais dar, assim, eu posso te mostrar, funciona. E como a gente tem que cuidar também com as mãos, sabe? Pra não mostrar as mãos assim, assim, com graça, com cuidado. Por isso que a gente sempre deixa o dedinho levantado. Eu vou ensinar tudo isso pra vocês. Mas vamos começar pelo triângulo. Vamos praticar isso e eu vou te mostrar na prática o como eu pratico os triângulos na minha vida e quais as principais poses com triângulos que tu pode usar. E vamos de tutorial de pose. Então, vocês podem assistir e reproduzir em casa. E as poses, então, de triângulos são aquelas em que a gente faz linhas com o braço, com a perna, linhas geométricas, que tem um formato de triângulo ou não exatamente, mas pelo menos dá uma distância do corpo. E deixa uma foto com mais movimento e segurança também. Então, como eu falei, sempre tem algo pra se apoiar e pra nos ajudar. O blazer, nesse caso, tá me ajudando a ficar mais estilosa. O bolso também me ajuda a colocar a mão no bolso pra não ficar tão perdida na foto. E tu pode ver que a variação é pequena. Às vezes eu só olho pro 45 graus, às vezes eu só olho pra direita, pra esquerda, um pouco pra baixo, pra cima. E já tenho várias opções de fotos. As poses também andando, dando pequenos passos pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. São ótimos também, dão movimento pra foto. Essas fotos é importante, você vai ter várias, várias mesmo. E depois tu vai encontrar uma ou duas que tu vai gostar. As variações são pequenas, mas tu vai ver a diferença depois. Então, depois de fazer todas essas poses pro vídeo, quando eu tiro foto sozinha, eu geralmente faço assim. Eu gravo um vídeo com várias poses andando pra vai pra cá, pra cima e pra baixo. E depois eu tiro foto da tela. E esse tá o resultado. Eu editei um pouco com as fotos num aplicativo que eu tenho no meu celular, que depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Se tu tiver interesse, me conta. E me fala o que que tu achou, se tu acha possível aprender esse tipo de técnica e se foi útil pra ti. Eu achei o resultado lindo. Se eu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil pra ti. E me conta quais são as tuas dúvidas na hora de tirar foto. Você sente vergonha de que pose? Como você gostaria de sair nas fotos? E fica aqui, se inscreve no meu canal. Fica assistindo mais vídeos. Eu espero que tenha te ajudado. E realmente espero que tenha feito a diferença na tua vida e nas tuas fotos no Instagram. Fica aqui assistindo mais vídeos. Eu te vejo no próximo. Com muitas dicas pra fazer foto como modelo. Um beijo.